Quando existe uma lacuna legal e há uma provocação, vamos lá, uma provocação. Então, quando as pessoas falam que o judiciário está legislando, não, ele não é de ofício que ele faz isso. O que é fazer de ofício? É acordar, acordei, Flávio Dino, Alexandre de Moraes acordou e eu resolvi fazer tal coisa. Não, você é provocado. O judiciário só se manifesta quando provocado. Então, é complicado, é, porque também, às vezes, você cansa, sabe, Diana, de ficar malhando em ferro frio. Mas você tem toda a razão, nós precisamos trabalhar. Então, e não dá nunca para dizer, porque eu vejo legisladores ali, colegas dizendo, isso é trabalho nosso e o judiciário está legislando. Eu falo, isso é quando a gente está aqui, na nossa inércia, eles têm que fazer.